Aí pessoal, para quem não conhece nossa estrutura, apesar dos nossos cães trabalharem na fazenda, todos moram na cidade, na minha casa, e meu caninho é uma ilha, ele tem quatro baias aqui e quatro baias lá. Aqui, desse lado aqui estão os machos, ali está o Sadam, o Jazan e o Roque. O Jazan e o Roque são dois cães jovens em treinamento, os dois são filhos desse cachorro aqui, que está na grama, que é o Rec, na grega. Lá do outro lado está a Cambona, Thor, Maia e Luma. E aqui está o Rec, eu solto ele um pouco para brincar com meu filho, para exercitar a perna após ter operado do fêmur. E eles têm toda essa área de lazer, de grama aqui, e depois que eles comem, a gente solta e eles brincam aqui nessa grama. Então tem bastante espaço.